Pessoal, eu tenho um monte de pedaço de caixolho de porta, planeado já, já tem 3 centímetros Então eu decidi fazer caixa com ele As caixas vão ser as medidas que o cliente me pediu Então ele me pediu com 9 de altura a cada módulo, eu tô colocando ali ó Aí eu vou cortar e aí vai ficar show de bola Esse daqui é o pedaço que sobrou do caixolho e esse daqui é o pedaço cortado, exatamente os dois E aí a gente vai arrumar as rebarbas agora E vamos cortar na medida que o cliente pediu, colocar ele no esquadro, tá vendo que tá bem certinho? E bora lá fazer os cortes até a quantidade correta dos módulos Pessoal, agora eu vou fazer o rebaixo Que é pra colocar aquelas tabinhas da separação do módulo Olha só, tirei um pedacinho, virei Olha lá, saiu um pedacinho de madeira Esse pedacinho de madeira, ó Exatamente o pedaço ali de 1 centímetro Onde que vai as madeirinhas Essas madeirinhas, pessoal, você não joga fora, tá? Porque você vai utilizar no alimentador das abelhas Aquele do alimentador interno Pra elas não se afogarem, você coloca um pedacinho dessas madeiras aí Olha só como ficou o encaixe, ó Exatamente 1 centímetro, ó Encaixa e aquelas ripinhas que faz em cada módulo, beleza? Aqui, pessoal, é aquela parte de você montar Eu tenho ali um grampeador pneumático, compressor Então eu tô passando a cola nas partes maiores E colando as partes menores Lembrando que a parte que eu tirei aquela rebarba Aquele rebaixo Elas tem que ficar pro mesmo lado, tá, gente? E vamos montar pra terminar cada módulo Vamos seguir aí o vídeo Lembra lá no início que faltou esse pedaço? Então eu vou utilizar pra fazer aquelas ripinhas de divisão de módulo, tá? Exatamente o mesmo tamanho Então pra mim vai servir perfeitamente Beleza? Vamos lá? Não vejo a hora de chamá-la de amor Pra toda vida quero ser o seu herói Pra toda vida ela será a minha flor Não vejo a hora dela me chamar de pai Não vejo a hora de chamá-la de amor Pra toda vida quero ser o seu herói Pra toda vida ela será a minha flor Sei que em algum lugar Ele pediu pra eu adicionar mais uma lixeirinha Porque ele queria que a abelha dele fizesse aquela barba Então olha só Então olha só como ficou Aqui ficou a tampa Bem legal, né? Bem bonita, bem grossa Aqui a melgueira fechadinha E aqui o ninho e o sobreninho Eu coloco essas madeirinhas aqui Tem gente que não gosta Coloca outro tipo de coisa pra separar Mas eu coloco essas madeirinhas Aqui eu fiz aquele rebaixo Justamente pra utilizar como lixeira Na própria parte de baixo ali Ao contrário da bugia Que tem a lixeirinha A lixeira aqui fica direto na base O buraquinho ali E onde entra E ali onde sai Olha lá Fica certinho uma lixeirinha Que você pode fazer a manutenção Se você desejar É isso aí pessoal Se você gostou do vídeo Curta, compartilhe Se tiver críticas construtivas Muito obrigado Dê like E é isso aí pessoal Se inscreva Muito obrigado Valeu pessoal Tchau, tchau Pra toda vida Quero ser o seu herói Pra toda vida Ela será a minha flor Não vejo a hora Dela me chamar de pai Não vejo a hora De chamá-la de amor Pra toda vida Quero ser o seu herói Pra toda vida Ela será a minha flor Tchau Tchau Obrigado.